E atenção você, trabalhador que está em busca de uma oportunidade. O assunto agora vai lhe interessar e muito. É que a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento anunciou esta semana algumas mudanças no atendimento feito pelo Cine Manaus, principalmente no que se refere aos procedimentos de encaminhamento do trabalhador para as empresas. E foi para falar sobre essas mudanças que nós convidamos a secretária da Centrade, a psicóloga Ananda Carvalho. Muito boa tarde, seja bem-vinda ao 10 na TV. Boa tarde, Monalisa. Nós é que agradecemos pelo espaço. Ananda, para começar, de maneira bem simples e objetiva, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador da TV Diário quais são esses novos procedimentos instituídos a partir de agora no Cine Manaus. Perfeito, Monalisa. Então, nós temos essa boa notícia ao nosso trabalhador. Nós readequamos a nossa capacidade de atendimento para melhor atender. Então, a primeira informação que ele precisa saber é que todos os nossos procedimentos no Cine Manaus, todos os nossos serviços, ele consegue acessar das 7h30 da manhã até as 13h. Então, tanto para cadastro, que é o primeiro passo para conseguir ser encaminhado para a vaga de emprego, quanto para acessar o seguro-desemprego, ele não precisa mais dormir em fila. Então, não vá para a fila do Cine Manaus meia-noite, 5h da manhã, porque não tem a necessidade de você fazer isso. É um risco para a saúde, é um risco para a segurança dele. Então, esse é o primeiro procedimento que nós conseguimos mudar. Então, para você conseguir uma vaga de emprego, a primeira coisa é que você tem que estar cadastrado. Você consegue fazer isso nesse horário de atendimento. E o próximo passo, quando nós recebemos da empresa solicitante uma vaga, Monalisa, é importante que a população saiba que nós reativamos o nosso call center. Então, ele não precisa estar preocupado. Uma vez que ele está cadastrado no nosso sistema e a vaga que surge é no perfil desse trabalhador, o nosso call center vai fazer a triagem desse trabalhador no sistema, vai entrar em contato com ele, é importante que ele esteja com os números ativos, os números que estão no cadastro ativos, e nós entraremos em contato com ele através do 3215-4700. E nós vamos agendar um dia para que esse trabalhador venha participar da pré-seleção, que é o nivelamento do cadastro com os documentos dele, antes de nós encaminharmos para a empresa que faz a seleção final. Então, uma outra situação importante é que o trabalhador não pense que ele precisa dormir na fila para conseguir a vaga. Ele precisa estar cadastrado no sistema e nós vamos fazer a pré-seleção ligando para ele e agendando um dia e um horário para que ele não precise dormir na fila. Senhora secretária, quais são os locais que esses trabalhadores podem ir, principalmente para fazer esse cadastro? Eles podem ir no Cine Manaus do centro, que fica no edifício Garajão, conhecido como Garajão, e na Cidade Nova, na Max Teixeira, na principal avenida da Cidade Nova, que nós também temos um Cine para atender a Zona Norte e Zona Leste lá também. E a Centrade tem feito alertas para notícias falsas, não é, secretária, que estão sendo divulgadas. Que tipo de notícias são essas e como o trabalhador pode se proteger contra esse tipo de notícia falsa? É verdade, Monalisa. Infelizmente, nós temos que instruir o trabalhador em relação a essas falsas vagas. Então, tome cuidado. Tem pessoas agindo de má fé, isso é puramente maldade, pessoas que brincam com o sonho do trabalhador. Então, essa é uma outra finalidade da nossa reativação do call center. Então, teve dúvida? Recebeu num grupo de rede social, num e-mail? Teve dúvida se a vaga é verdadeira? Você tem duas fontes confiáveis. O meu site do Ministério do Trabalho, que tem vagas em todo o Brasil, é o maisemprego.mt.gov.br. Essa é uma fonte segura pela internet. E o nosso call center? Teve dúvida? Liga para a gente no 3215-4700. Se a vaga for verdadeira, nós vamos lhe instruir em relação à documentação, horário de atendimento, os postos de atendimento. E se não for também, você não vai precisar ir até lá e sofrer essa frustração que, infelizmente, nós estamos sofrendo com esse tipo de falsas notícias. Principalmente agora, com esse avanço das redes sociais, a gente cansa de ver notícias que chegam depois de um, dois, três meses, chega a mesma notícia novamente, não é? Que acaba causando todo esse transtorno, tanto para vocês quanto para o próprio trabalhador, que fica com aquela esperança de conseguir aquela vaga, não é? Com certeza, né? Tome muito cuidado com isso, é isso que nós queremos evitar e nós estamos ampliando a nossa rede de relacionamento com o nosso cliente, que é a população, então ligue para a gente, não se preocupe. Teve dúvida? Pode ligar para a gente. Secretária, e fora o atendimento ao trabalhador desempregado com o CINE, quais são as outras atividades que estão abertas para a população pela Centrate? Nós estamos também revitalizando a parte de qualificação, Monalisa, porque quando nós analisamos os números de vagas captadas e dos trabalhadores que de fato conseguem ficar na vaga, ou seja, serem contratados, isso é autonomia da empresa solicitante e não do CINE, nós percebemos que um dos maiores fatores pelos quais o trabalhador não fica na vaga é a falta de qualificação. E em situações básicas, como português e matemática, veja só. Então nós estamos fazendo um trabalho com parceiros, nós estamos estabelecendo, inclusive, uma parceria com o SESI, que vai entrar conosco em cursos de qualificação para o nosso trabalhador, ensino de jovens e adultos, trabalhar português, matemática, redação, a parte profissionalizante também, para que esse trabalhador consiga elevar o nível de qualificação, para que quando chegue na empresa ele consiga de fato ter maior chance de efetivação. E esses cursos serão gratuitos ou terão alguma taxa para as pessoas que quiserem participar? Esses cursos serão gratuitos, em breve nós vamos anunciar, nós firmamos a parceria recente, não é? Então nós temos o cadastro, nós temos o público-alvo, os nossos parceiros, como o SESI, por exemplo, tem as qualificações, nós vamos fazer essa interlocução para beneficiar o trabalhador final. Agora, secretária, qual a dica que você daria para aquele jovem que está procurando um emprego, principalmente o primeiro emprego, sente aquela dificuldade, principalmente com a questão da falta de experiência? Monalisa, muito importante, o que eu vou falar agora vai parecer contraditório, mas eu falo como psicóloga também com experiência em processos seletivos. O primeiro emprego é mais difícil do que a recolocação, não é? E qual é a maior dica que eu dou para o jovem hoje? Tenha experiência. Aí você vai falar assim, mas Ananda, como assim ter experiência se é meu primeiro emprego? O que acontece? Na nossa formação profissional, no ensino médio, no ensino superior, você consegue participar de algumas atividades voluntárias. Então o teu objetivo naquele momento, no voluntariado, no associativismo, em alguma atividade social, não é a remuneração direta, mas é começar a adquirir experiência com a atividade que você quer trabalhar. Então no momento em que eu tenho um jovem formado ou em formação que não tem experiência nem voluntariado, e eu tenho do outro lado um jovem que tem, obviamente eu vou escolher o que tem alguma experiência desenvolvida, ainda que ela seja voluntária. Então se qualifique, faça cursos, se insira em atividades voluntárias e associativas, que isso vai fazer muita diferença no momento em que o avaliador vai definir, por exemplo, entre um candidato e você. Porque existem também voluntariados desde o ensino médio, principalmente na faculdade, se encontra muito, não é? Sim, pesquisa, extensão, além dos estágios obrigatórios da própria faculdade, mas o que chama a atenção? Ah, você desenvolve uma atividade na sua comunidade, lá no bairro onde você mora. Isso também é currículo. Ah, você desenvolve uma atividade ambiental. Opa, esse jovem tem um nível de proatividade diferente do outro candidato. Então além das dinâmicas de grupo que geralmente ocorrem na seleção, além de eu avaliar currículo, poxa, ele fez um curso de qualificação, nem se formou, mas fez um curso extra nisso aqui, que não era obrigatório na faculdade. Já começa a verificar o diferencial desse jovem. Então adquira experiência, se qualifique o máximo possível, mesmo que seja o seu primeiro emprego. Agora a secretária está havendo também um problema, na emissão da carteira de trabalho no CINE, né? Na verdade, em todo o Brasil, todo mundo tem comentado que essa nova carteira de trabalho tem demorado muito mais do que a antiga para poder sair. O trabalhador demora muito mais para ter ela em mãos do que antes. Por que isso está acontecendo? É verdade, Monalisa. O Ministério está readequando também os seus procedimentos e modernizando. Para isso, essa migração do sistema ocasionou com que o Ministério tenha que dar um passo atrás nessa migração para poder dar dois na frente posteriormente. Então nessa migração do sistema, ele simplifica três processos anteriores em um só. Então ele é todo automático. Para isso, todos os CINES que também fazem esse apoio ao Ministério na emissão de carteira de trabalho, tiveram que comprar kits para suportar o sistema. Alguns já conseguiram comprar, como é o caso do nosso, nós já conseguimos no CINE do centro, outros não. Ainda que tenhamos conseguido comprar os kits, a migração do sistema ainda está em fase de teste. Então hoje, qual é a nossa realidade? É uma realidade do Brasil. Não é a realidade só do CINE Manaus ou do CINE Amazonas, enfim. É uma realidade do Brasil em razão do Ministério do Trabalho. Hoje, em razão do sistema, nós estamos levando 40 minutos para emitir uma carteira de trabalho. Então nós estamos fazendo de tudo para que essa migração, essa fase de teste, ocorra da melhor forma possível e a gente consiga voltar a atender o trabalhador em um menor espaço de tempo. Mas realmente é uma situação nacional e não local. Então é ter paciência por enquanto. Paciência por enquanto. Secretária, só para a gente encerrar, eu gostaria que você repetisse o número do Calcenter para as pessoas que têm interesse, têm alguma dúvida e possam ligar para saná-las. Claro, nós estamos à disposição da população no 3215 4700. Teve dúvida sobre vaga? Pode ligar para a gente. Aí na nossa tela também você acompanha todo o telefone e mais informações. Você pode ligar, pode também ir aos CINE Amazonas, Manaus, que também todas as dúvidas serão sanadas. Com certeza, estamos à disposição. Desde já a gente agradece a sua participação. Eu conversei com a secretária da Centrade, Ananda Carvalho. Muito obrigada por todos os seus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Monalisa. Nós é que agradecemos.